Como foi tão boa a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Eu quero seu corpo é viajar no céu Pois a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Eu quero seu corpo é viajar no céu Pois a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei Você é um sonho lindo que sonhei Você é um sonho lindo que sonhei Você é um sonho catastrophic É um sonho lindo que sonhei Você é um sonho lindo M16